Fala pessoal, eu sou o Agazo e estamos aqui hoje para testar Warhammer Space Marine 2, um dos lançamentos de setembro. A gente vai jogar no Playstation 5, obrigado galera que mandou para a gente poder testar. Esse que é um jogo que me chamou a atenção desde que ele foi anunciado e eu estava esperando muito e vocês vão entender por que com essa gameplay. Vamos junto para mais uma gameplay do início de um lançamento. Ok, no 41º milênio a humanidade está à beira da aniquilação. O Impérium da humanidade abrange toda a galáxia, mas está cercado por todos os lados por Xenos hostis e ameaçado internamente por traidores e hereges. Osínios, né? Em uma era de guerra constante e uma nova idade das trevas, a iluminação foi suplantada pela superstição, a retórica e a oração cega. Viver nesses tempos é ser um entre bilhões, existindo num regime mais cruel e sanguinário que se possa imaginar. Os mais poderosos e temidos defensores do Impérium são os Space Marines, guerreiros super-humanos criados por bioengenharia. Eles são o último bastião da humanidade contra o terror. Não há tempo para a paz. Sem trégua, sem perdão. Deixa like no vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal se você gosta de gameplays de início e de mais uma de coisas de videogame e comenta aí o que você achar do jogo, tá bom? Na escuridão, opressora do futuro distante, só existe a guerra. Não há tempo para a paz. Os capacetes deles. Warhammer é uma parada que é bem grande, especialmente lá fora, né? Mas que eu não conheço muito bem, nunca joguei bem o outro e tem vários jogos de vários estilos, gêneros diferentes. Nessa franquia tem os bonequinhos que o pessoal compra e pinta. É uma comunidade bem vibrante com relação a Warhammer. Iniciar mensagem criptografada. Pela autoridade do Arquimago, o planeta Cadacus do sistema Residius está... Alguma coisa que eu não li. Ameaça. Xenos e tirânidos. Invasão em estágio inicial. Como não é Xenos, né? A gente poderia ler Xenos. Que é a pronúncia em inglês. Se essa qualquer preparação de bombardeio... Projeto Aurora presente. Nossa, parece que está bem ruim o negócio ali, hein? Parece que os bichinhos estão bravos. Mas a gente vai enfrentar alienígena pacas aqui. Aí, Cutscene. Defender a instalação Aurora. Ó. 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 É o soldado, mano. Nossa. 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 Mata essas baratas aí, mano. É um pouco de jogo nessa violência. O jogo tem bastante sangue, tá, galera? Pra quem se incomodar com isso... Chega em outros vídeos aqui no canal. Mas é isso. Tem bastante violência, tá? É um dos grandes lançamentos que a gente vai ter agora em setembro. Que está cheio de lançamento. E esse canal vai estar cheio de vídeo. Mostrando pra vocês. Está bonito o jogo, mano. Ó lá. Cadaco. Periferia da instalação do lançador orbital. Tempo desde a invasão. Dia 2. Ó. Use pra se mexer. Localiza a nave caída da Death Watch. Como vocês viram, o jogo está em inglês, legendado em português, né? Infelizmente, não está dublado. E... Se você quiser saber, plataformas que vai sair. Descrição do vídeo. Status da nossa missão. Alcançar. 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 O que é o site? Você ouviu? Qual o site do comandante? Negativo. Não há contato desde o crenço. Eu estou aqui, dammit. Kostras, que tem o comandante. O que são suas ordens? Procedemos como planejamos. Lançar o vírus para a stratosfera, detonar e assistir os peregrinos morrer. O site eu gostaria de gostar. O transmissor deve ser rompido. Dá para correr também. Por enquanto, é só isso que a gente faz. Gente, o engraçado é que a gente sente o peso do cara, né? O controle é que ele vai... Ataque corpo a corpo. Pressione R1 para realizar um ataque rápido. Tem mais sangue do que o corpo do bicho, né? Ai, ai, ai. Belezura, então. Sobrevivência. A armadura. O dano que a gente vai tomar no consumo é armadura. A armadura se regenera após um breve período. Você pode restaurar a vida que perdeu recentemente se causar dano. A linha branca indica a quantidade máxima que pode ser restaurada. Interessante, né? Então causa dano, você vai restaurando aí e evita de você morrer instantaneamente. Ok. Canto superior esquerdo agora tem nosso life e talvez nossa armadura. Tomara que esse jogo esteja bom, mano. Tudo que eu vi dele me empolgou. Ah, já estou correndo. Obrigado, jogo. Ataques pesados. Segura o R1 para concluir um combo de espada-serra. Haha, tem até a espada que é também a serra. Com um ataque pesado. Quanto mais longo for o combo, mais poderoso o ataque pesado. A abordagem tática. Use ataques pesados contra grupos grandes de inimigos. Ah, entendi. Mas vamos ver se a gente consegue... elaborar, né? Segura o R1 para poder empurrar os inimigos ou... Minha armadura está um pouco suja aqui, gente. Vou ter que tomar um banho daqui a pouco. Pressione L1 para... Ah, olha só, temos a paragem. Ataques comuns e ataques com um indicador azul podem ser aparados. Aparada perfeita. Com execução precisa, elimina os inimigos menores e atordoa os inimigos maiores. Então tem que ser na hora certa. Olha aí, mano. Mecânica de parry. Eu não joguei o primeiro Space Marine, tá, caras? Não conheço nada de Warhammer, mas me chamou a atenção. A estética sempre me chamou a atenção. Eita. Essas armaduras, esses negócios assim, né? O cara que fala muito de Warhammer é o Henry Cavill, que adora aparecer pintando essas animações... Essas action figures, né? Ou, na verdade, as figures. Porque elas não se mexem. Bom demais. L1 quando o inimigo atacar para aparar. Então a gente tem que fazer a aparagem. Eliminar um Horma Gaunt que tenta aplicar um ataque especial. Cadê? Deixa eu ver se eles aparecem. Né? Que isso, mano? Ah, parece que vem tipo um ninho, né? Olha aí. Atenção. Esquive-se. Pressione X para se esquivar de ataques marcados com indicador vermelho. Não pode aparar esses aí. R3 para travar a câmera a inimigos grandes como os guerreiros tirânidos. Belezura. Travamos, mano. Pode vir, irmão. Ui, colou, 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 colou. Ui, tô apanhando agora, mano. Já foi embora meu escudo. Meu Deus. Vamos ver se ficar no meio do chicote desse bicho não rola, né? Executar. Pera aí. Qual botou com a perna? Aqui, ó. Metade da tela é sangue. Que um inimigo incapacitado apressione R3 para realizar uma finalização e restaurar um pouco de armadura. Beleza. Estamos aprendendo a jogar, né? Show de bola. Interagir. Sabe engano, o Space Marine 1 é bem antigo, mano. Eu lembro dele, talvez no Xbox 360. Eu lembro de ter visto, mas não de ter jogado. Eu não joguei. Mas... É uma franquia que também é bem antiga, né? A gente costuma ouvir falar muito dela aqui no Brasil. Eu não sei por quê. Será que é por aqui? Daqui a pouco, salvo engano, a gente vai pegar a arma. Brother. Ih, rapaz. Morreu o moço, mano. Falou? Daqui a pouco a gente vai pegar a arma. É agora mesmo, né? Precisão semiautomática. Bob Darius. Olha. Ui. Virou jogo de tiro agora. Uhum. Você dá um tiro, acerta a cabeça, só aquela cachoeira disso aí. Maravilha. O homem é forte mesmo, hein? A situação aqui no launcher está ficando severa. Você conseguiu segurar a bomba de virus? Não. Eu não sei. Por todo ponto, eu tiro. Tenho mais de 10. 10. 10. 10. 10. Boa. Tiro a queima-roupa. Enfraqueça o inimigo. Segure o R1 para empurrar os inimigos pequenos e marcá-los para um tiro a queima-roupa. Ah, a queima-roupa. Pressione o R2 para dar um tiro a queima-roupa no inimigo marcado e um tiro a queima-roupa elimina instantaneamente inimigos pequenos, causa dano considerável a inimigos maiores. Então tem que segurar para empurrar, eles vão ser marcados e aí a gente aperta o R2. Vamos testar isso aí. Em outros inimigos. Tipo esses aqui. É só não marcou, né? Aquele ali, ó. Estava marcado só aqui, né? Aí, ó. Um tiro a queima-roupa. Boa. Achei de munição aí para nós. Nossa Senhora. Aê! CT de primeira, claramente. Meus tiros aqui. Sempre uma mira muito boa. Achei que fazer mais um, né? Não tá faltando inimigo para isso. Claro que a gente... Opa! Aliás, vamos tentar completar o objetivo ali. Aí, ó. Parece que tem inimigos, mano. Que atiram na gente também, olha lá. Hum. Boa. Parece que eles ficam vermelhos também. Talvez atordoados para poder finalizar, né? Interagir aqui. Achei que dava para interagir. Gostei das vozes, mano. Obtenha. Obtenha a bomba viral. Se a gente está obtendo uma bomba viral no início para jogar na atmosfera e os bichos morrer, é porque isso não vai dar certo, né? Claramente. Mas vamos lá. Alfa! Baron! Baron! Aê! Só me engano, dá para jogar multiplayer também? Tá, galera? Baron. 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 Meu irmão. Você tem honrado o Imperium com sua devoção. Cadê o Baron, mano? Ah, tá ali, ó. Triste. Vai ver que só sobrou nós, hein? Interagir. Ok. Mas sabe que ele te aperta aqui? Tô doido, mano. Caraca. Não! Meu Deus. Cadê meu tiro? Oh, a carniça. Ah, ele tava defendendo, mano. Executar, executar. Executar. Você parecia mais fraco. Ou mais forte. Opa, mais um. Claro, né? Nossa! Quantos vão vir? Ui! Isso! Ui! Nossa! Tamo na bacia das almas, maluco. Como é que eu curo? Ah, curou. Boa. Por algum motivo, curou. O tal do Ufa já beijou a lona. Quebra de defesa. Quebra de defesa. Segura R1 para quebrar os bloqueios inimigos com ataques pesados. Eita, carniça. Hum. Hum. Boa. E um safadinho ficar de longe atirando na gente, hein, mano. Pelo amor de Deus. Show de bola. Encontre o lançador orbital. Encontre o lançador orbital. Nossa. O estado de saúde desse jovem não tá dos bons, né? Mais uma arma pra gente. Para qualquer união imperial que recupera esse log. Minha criação de criação caiu, é claro. Minhas irmãs estão todos mortos. Destruídos por tiranitos. Eu tenho a bomba de vírus. Se movendo para o lançador orbital. Vai atirar em uma stratosfera. Onde ela vai disperse em posições de tiranitos. Hum. Nossa, tem mais aí. Eita. Agora a gente tem meio que uma metralhadorazinha. Podemos atirar ali no barril. Segura ali dois R3 para aproximar a visualização. Ah. Olha aí, ó. Pode aproximar então. Isso aqui tá me lembrando um pouquinho. Sabe o que? Gizofor, mano. Botar um cover aqui. O negócio... Matar os locustes, né? Um negócio assim. Vamos lá, 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 lá. Opa. Gente de munição. Boa. Estamos suave. Espera a armadura recarregar e vambora. Hum. Bom que essa armadura é bem boa. Eita. Aí do nada o jogo vira um negócio de infetar as hordas ali, né? Será que isso aqui é um atalho? Que você lançou na stratosfera. Nada mais importa. Caixa de munição, né? Só? Olha o estado dessa pessoa aqui, mano. Coitado. Ah, se bem que tá bem inteiro, mano. Bom demais. Deixa eu ir para que lado que a gente vai. Vai pro lado de cá Opa Faz munição, tudo bem, vambora Nossa Nossa, é muito troço pra apertar, maluco Mas vamos lá Meu Deus, que surra que a gente tá levando, maluco Esse aqui parece que é especial, hein, assim Diferente daqueles outros que a gente já tinha derrotado Talvez um pouquinho mais forte Aê O Ninho foi derrotado, ótimo Não sei até que ponto vale Seu atraso foi marcado O que é isso? Rock, da hora O counter Só um pequenininho, mano Aê Carrega a bomba viral no lançador orbital Tudo certo até agora Confia, amigos, confia Claramente vamos derrotar os bichos e zerar o jogo agora Phe Phe Parece que é uma bolinha, a gente joga a granada, hein? Localiza o console de ativação, tá bem aqui, boa. Descabeirão, mano. O mago em serviço. Boa! Meu Deus, peraí, eu só recarregando? Nossa senhora. Esses tirinhos não são nada, não são nada, mano. Mas olha lá, fica indo. Opa, opa, opa. Me lasquei, hein? Aí, ó. Podia ter estourado aqui também, hein? Isso foi intencional. Eu não entendi o que que rola ainda pra gente poder se curar, né? A armadura, ela recarrega... Ah, ali, ó, curou. Tá vendo? Eu não entendi o que que é checkpoint, que a gente chega, que ele cura sozinho e tal. Que a armadura, ela regenera sozinha, aquela parte branca. Mas o life nem sempre. Vixe, mas se o cara tiver morrido. Mais granadinha. Muito doida essa estética, né, mano? Essa pegada, tipo, sei lá, industrial, com as paradas meio religioso, meio... Meio tecnologia, metal, tudo junto e misturado. Mais munição pra nós ir, vamos lá. Agora vai, Brasil. Outro troço difícil de lançar, hein? Olha lá, tá vendo? Pra lançar, a bomba tem uns trem meio religioso, né? As bensas, as preces. Sobreviva, né? Sobreviva é o quê, mano? Quem que tá me atacando? Se não quiser me atacar também, não precisa não, tá? Aqui eu vim em missão de... Sei lá, paz. Eu quero exterminar vocês, mas eu tô em paz. É isso. Cadê os inimigos? Tão uns tracos voando lá, velho. Espero que não seja isso. Hum. Mano, será que é isso que tá vindo me matar, mano? Meu Deus, ok. Parece que é, né? Se eu jogar uma bomba lá, o ataque explode. Olha. É isso que eu tenho que sobreviver mesmo, mano? Esses bichos aqui. Meu Deus. Ó, tem um voando ali, ó. Ele ali curtiu. Granadinha lá, os caras do lado de cá estão... Os caras do lado de cá já estão vindo. Peraí, tô só recarregando. Chegou a galera, mano. Colei, colei, colei. Que isso, mano? Eu vou ter que ir ali? Nossa, a bomba é uma estratosfera. Calma aí, povo. Mas o que que rolou? Por que ficou preto a tela? Ah, tá. Cutscene, ok. Que medo. Que susto, mano. Hum. Pronto, acabou. Já era, mano. Uh. Claramente a vitória é nossa. Hum. O cara é bravo mesmo, né? Olha, ó. Hum. Hum. É isso, quem acertou a gente. Ó. Titus, mano. Engraçado, né? Eu não sei o que que é referência a quem, mas esses caras de armadura sempre tem um Darius, um Titus, um negócio assim, né? No Falote, o cara era Titus também. Talvez seja referência a Warhammer. Hum. Nossa, o Life sumiu. Eu acho que a gente vai ter que ficar lutando aqui agora, né? Eu não vou restar até você ficar morto, meu filho. O que que é isso aqui? Mano, parece uns ratos, um negócio esquisito. Tô achando que a gente vai rodar, mano. Tô sentindo, hein? Ó, ó. Tô sentindo, hein? Hum. Mesmo se eu for escravo, eu te deixarei com as ruas que você vai me lembrar. É, tirando. Mano, tô tentando atirar e não rolou. Eu acho que isso é tipo aquela ceninha que você vai lutando até o personagem ir de base. Pronto, mais um que rodou. Ahn. Ui. Boa. Para de atirar em mim, mano. Coisas tão caindo ali, velho. Talvez um bicho bem maior. Olha aí, ó. Bala nisso, velho. Ah, era vermelho. Talvez uma granada nele? A gente tem granada? Eu tentei apertar um botão aqui. Achei que tivesse. Opa. Vou travar nele ali. Escola na pancada aí, moleque. Falei, mano. Tá com cara de ser agora que a gente, tipo, cria nosso personagem e é um cara aleatório que veio. Olha. Uou! Já tava até desistindo da vida, mano. Parece que chegou reforço, né? Tenso, velho. Tenso. Interessante. Eu gosto desses jogos assim, que você enfrenta hordas e, sei lá, alienígenas. Enfim, né? Gostei. Até agora eu tô achando interessante. O combate é legal. Essa mistura de arma com melee ali, um monte de inimigos chegando. Estratégia pra poder estourar eles e tudo mais. Tá entrando no servidor, mas quando eu tô jogando, sei lá, tecnicamente antecipado, né? É... Não sei como é que vai rolar. Vamos ficar de olho aí. O que você tá achando? Comente aí que eu quero saber de vocês, amigos. A gente vai ter vários lançamentos, né? Essa semana ainda tem Astro Bot, tem o Funko Fusion chegando, tem um monte de jogo. Um monte de ação e aventura e o Space Marine aí no meio. Também quer uma ação e aventura, mas... uma pegadinha diferente. Óbita de Kadaku. Olha aí! Olha aí! O estilo da armadura. Tô um pouquinho furado assim, mas... tamo suave, né? A wound was fatal. You survived only through the Rubicon surgery. We remade you. You are a Primaris now. Why? Lord Kalgar issued the command himself. Is he here? Gone. Summoned by the Primarch. I must get back to the Watch Fortress. You have been reassigned. My place is with the Death Watch. The Inquisition can find no stain on you, Titus, accused of heresy. You have served penance in the Death Watch for almost a century. And not once have you faltered. Você nunca fraquejou. You will never know redemption until you have faced the judgment of your brothers. Prove yourself to us and no true absolution. Obviamente que aqui entra a questão da lore, né? Deve ter uma lore aí que explica o que que tá acontecendo. O que é a sua vida? Minha honra é a minha vida. O que é a sua fate? Minha responsabilidade é a minha fate. Bó. Marada meio seita, né, velho? O que é a sua fear? Minha fear é a minha fate. Até parece que tem uma letrinha bonitinha dessa aí. Até parece. O cara tem cara de mó garranjo. O que é a sua recompensa? Minha salvação é a minha recompensa. Bó. Caraca, mudou até a nossa armadura, mano. O que é a sua armadura? Minha armadura é a morte. Vai, que da hora. O que é a sua pedra? Minha pedra é o serviço eterno. O que é a sua armadura? Uou! Space Marine 2. É isso aí, mano. Então, provavelmente a gente vai ser o Titus mesmo. Todo reemendado, recriado. Com armadura nova. Olha aí. Olha Aí, ó Show de bola Novo objetivo apresenta-se ao Capitão Acheron E provavelmente o que eu tava falando aqui É que a gente deve ter, obviamente, a Lore ali Falando o que ele passou, onde ele serviu O que aconteceu ali Que ele foi renascido como um primários O que é o primários E eu não sei, porque eu nunca joguei e não conheço nada desse universo Há rumores por aí De que estamos tentando fazer filmes Ou séries dentro desse universo Aí também o próprio Henry Cavill tava tentando Tancar isso aí Mas não sei que rumo ou que fim tomou Temos uma parte aqui agora Olha aí Um cara avulso aqui, mano Temos uma parte aqui agora onde a gente tem medo com o Hub E vamos alcançar Mas eu acho que já deu pra gente poder conhecer um pouquinho Do Space Marine 2 Espero que tenham gostado do vídeo Me fala o que vocês acharam Esse foi Warhammer Space Marine 2 aí No Playstation 5 Obrigado por terem assistido Espero que tenham gostado Tem outros vídeos aparecendo aqui Pra vocês poderem conferir e assistir A gente se vê Valeu E tchau